Muito bem-vindo, prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia a todos, muito feliz em estar participando de novo aqui. A gente que agradece. Ô Vitor, tava falando, né, sobre esse cenário pro petróleo, a gente viu no comecinho da semana o petróleo subindo bastante, subindo forte, chegando 105 dólares o barril. Nesses últimos dias aí, terça, hoje, caindo forte, chegando 95 dólares nessa questão, né, sobre demanda, nessa discussão sobre crescimento das economias globais e na demanda pelo petróleo. Como é que você tá vendo essa situação? Como é que você vê esse impacto no preço do petróleo e, consequentemente, nas ações das empresas que negociam a commodity aqui no Brasil? Ontem mesmo vimos Petrobras caindo quase 6% diante de todo esse cenário. Qual que é a sua avaliação? Como que você analisa toda essa questão, Vitor? Ah, exatamente. Eu acho que, desde o começo do ano, a gente tava acompanhando aí a Petrobras, praticamente segurando o nosso índice, né? A gente veio aí de um período, um ciclo de alta, né, das commodities, principalmente falando de petróleo. Agora a gente vê aí uma queda, né, uma queda forte por conta de tudo que tá acontecendo no mundo e isso impacta diretamente nas ações dessas empresas, né? Não só a Petrobras, mas PetroRio, 3R, que você mesmo falou aí no começo do programa. Isso, no curto prazo, acaba impactando diretamente, negativamente ou positivamente, né? Quando o petróleo tá em alta, a gente vai ver as ações se movimentando em alta. E quando tá em baixa, a gente vai ver as ações se movimentando em baixa, né? Agora a gente tem que tomar um pouco de cautela, né, na hora de a gente analisar o branch e a movimentação das ações na Bolsa de Valores brasileira, né? Até porque, no curto prazo, é isso que a gente conversou, né? No curto prazo, as ações tendem a se movimentar de acordo com o preço da commodity, né? Mas, no longo prazo, muitas dessas empresas, e aqui eu falo especificamente o caso da PetroRio, né? Elas já calculam ali todas as suas produções futuras ali com base ali num branch ali mais baixo mesmo, né? Um branch ali de 60 dólares, por exemplo, o barril. Então, já é previsto aí uma queda, já é previsto ali pelas empresas que esse nível aí de petróleo que a gente acompanhou aí acima de 100 dólares ou perto de 100 dólares não é o comum pra essas empresas ali no longo prazo, né? Então, no médio e longo prazo, o que realmente vai agregar valor pra essas empresas o que vai balizar o crescimento dessas empresas é quanto que essa empresa tá conseguindo aumentar a sua produção, né? E aqui eu falo de PetroRio, mas eu falo também de 3R que tem ali um pensamento muito parecido, né? Compra também campos maduros ali de empresas grandes com a Petrobras e outras de fora e vai aumentando a produção ali e, consequentemente, vai aumentando os seus resultados, né? Então, eles já têm ali uma conta base de um preço base ali pro petróleo pros próximos anos ali e assim que eles vão projetando ali seu crescimento no longo prazo. Mas, infelizmente, curto prazo, como a gente bem conhece o nosso mercado ele é muito dependente ali de uma commodity, né? Não só petróleo, mas próprio minério de ferro com a Vale Então, é natural que a gente veja essas oscilações maiores, né? Quando a gente tem uma oscilação muito grande ali do Brent é natural que a gente veja também essas oscilações das ações que dependem dessas commodities aqui no nosso país. Vitor, a Petrobras tem toda essa questão de ter feito reduções nos preços dos combustíveis principalmente por conta dessas quedas também no preço do petróleo Obviamente, tem a questão do ICMS também Você acha que com essas movimentações ainda tem espaço pra cair mais combustível? E aí, pensando nisso, né? A gente viu deflação tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA nesse mês Você acredita que abriria espaço pra mais queda na inflação? Se a gente tiver novas reprecificações no preço dos combustíveis? Ou seja, tem espaço pra cair combustível e cair inflação? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que o governo já tomou algumas medidas aí importantes, né? Pro preço dos combustíveis Tanto a questão de ICMS Quanto a redução ali direta do preço ali dos combustíveis, né? Mas a tendência também do que a gente tá vendo pro petróleo fora do país, né? Com tudo isso que tá se passando ali pelo mundo É que a gente veja aí, que a gente continue vendo, né? Novas quedas aí pro barril de petróleo Quanto pro combustível aqui no nosso país Então eu vejo que existe sim espaço Eu acredito que esse preço aí do petróleo que é negociado lá fora Não é o normal, né? Do preço ali que normalmente era negociado, né? Pré-pandemia Na verdade nem pré-pandemia, né? Pré-guerra ali, Rússia e Ucrânia Que a gente tava acompanhando aí no começo do ano Então pra mim vai ser um caminho natural aí Uma queda aí, essa sentença de queda E o reflexo vai ser exatamente a queda do preço dos combustíveis, né? Sem muita interferência Sem precisar de muita interferência do próprio governo Pode ser que a gente tenha novas interferências, né? Alguma, algo nesse sentido Ou é porque a gente tá se tratando aí de um ano eleitoral, né? Então eu acredito que existe esse espaço sim E relacionado ainda, né? Você comentou sobre as outras empresas Que não necessariamente são as maiores, né? Como a Petrobras Como o Prio, como o 3R E também tem Petroreconca Outras empresas que acabam negociando E se utilizando do petróleo ali Pra basear seus negócios A gente tá, obviamente, num ano eleitoral Onde sempre tem propostas, né? De privatização Ou de algum tipo de controle Ou algum tipo de interferência, né? Na Petrobras Sempre isso acaba vindo à tona num ano eleitoral Você acredita que o investidor Por esse cenário Mas também olhando tudo que a empresa já fez até agora Nesses últimos anos Toda essa melhora operacional Essa distribuição de dividendos Como colocar na balança, né? Esse risco E também o retorno Que a Petrobras já deu Acha interessante Petrobras? Ou é melhor olhar pras menores? Pra também fugir um pouco desse risco? Já que está exposto ao próprio risco do petróleo Mas tem a questão eleitoral também A questão política Como que você avalia isso, Vitor? É Petrobras, outras empresas Um pouquinho de cada Qual seria a melhor estratégia Para os investidores, na sua opinião? Beleza Eu acho que na hora da gente analisar A Petrobras A gente tem que considerar alguns fatores, né? E o primeiro que vem à mente É exatamente a questão do risco político, né? Porque a gente está vindo aí De alguns anos positivos da Petrobras, né? Que ela vem apresentando aí Eu não vou nem falar anos Vou falar trimestres aí Que ela vem entregando bons resultados, né? Lucros muito altos, né? E por consequência Ela está entregando bons dividendos Para os seus acionistas Mas se a gente pegar um histórico Não tão distante, né? A gente vê muitos problemas ali Polêmicas, inclusive, ali Relacionados à gestão da empresa Por conta da participação do governo ali No comando da empresa, né? Então o grande controlador Permanece sendo o governo É sim verdade que os resultados Estão melhorando, né? Mas esses resultados também São muito impulsionados, né? Por conta do próprio preço do branch O próprio preço do petróleo Que vem subindo bastante aí Nos últimos trimestres Então a gente tem aí Uma melhora de eficiência Com certeza, né? A gente vê isso É nítido, né? Quando a gente olha os resultados Da Petrobras Mas tem esse fator aí Que vem beneficiando muito, né? Inclusive, beneficiando O pagamento de dividendos, né? Porque muitos investidores Já vêm comprando as ações da Petrobras Até desde o ano passado, né? Ano passado ela já tinha ali Um deep and yield Uma rentabilidade Sobre o preço ali investido Bem interessante, né? E agora, nesse ano Ela tá pagando O maior dividendo mundial, né? Ela se tornou a maior pagadora De dividendos aí do mundo Esperando empresas como Mesclê Mercedes-Benz Rio Tinto Que é uma mineradora aí Uma das maiores do mundo Então eu acho que nesse Nesse quesito dividendo, né? Muitos investidores Eles estão muito interessados Pela Petrobras Nesse momento aí Que ela tá com dividend yield Perto de 40%, né? Então eu acho que A cautela que a gente tem que ter aqui É primeiro O risco político Continua existindo, tá? Eu acho Eu não acho impossível Mas eu acho pouco provável Uma privatização da Petrobras Que eliminaria esse risco, né? Como a gente viu ali Com a Eletrobras A Eletrobras pode ter ali Aberto um caminho aí Pra outras estatais Serem privatizadas Mas eu acredito Que pelo tamanho da Petrobras Pela importância que a Petrobras Tem aí Pro próprio governo, né? Esses dividendos aí Que foram pagos Foram muito importantes ali Pro governo ali Honrar Com alguns compromissos Que ele tinha E essa questão do dividendo ali Pro acionista É muito importante ali Ele saber que Dificilmente ele vai A Petrobras vai manter Esse nível de pagamento De dividendo ao longo dos anos, né? No longo prazo Porque, cara 40% é muito alto, né? Quase quatro vezes mais Até mais de quatro vezes Um dividendo médio aí De uma empresa Ou de um fundo imobiliário ali Que normalmente paga Nos últimos 12 meses, né? Em um ano Então eu acho que Tem que ter essa cautela Primeiro Questão de risco político Que ainda existe E questão também De dividendos De não acreditar Que você vai comprar hoje As ações da Petrobras E elas vão continuar pagando Todos esses dividendos aí Pelos próximos anos, né? Pra mim foram Dividendos aí Pontuais Se beneficiando Do momento atual Do mundo, né? O momento global Se beneficiando Da alta Das commodities Se beneficiando também De um ano eleitoral De um momento aí Que o governo Precisava ali Colocar caixa Dentro do seu balanço Então eu acho que Tem que ter um pouquinho De cautela Com relação aos objetivos Que o investidor Teria ao investir Na Petrobras E por outro lado A gente tem Outras empresas De menor ponto Como você falou, né? A gente tem Empresas que iriam Em um caminho Não vou falar Um caminho oposto, né? Mas um caminho diferente Ali que seria mais Ali numa questão De valorização Das ações, né? Que seria a PetroRio Ou até mesmo A própria 3R, né? Que são empresas Que elas compram Campos já maduros, né? Seja da Petrobras Seja de outras empresas De fora do país E elas vão desenvolvendo Esses campos aí Aumentando as produções Desses campos Vão diminuindo também O custo de extração, né? Esses são os dois Principais pilares Dessas empresas Aumento de produção E redução de lifting cost, né? Que é exatamente O custo de extração Para que eles consigam Entregar aí Crescimento ao longo dos anos, né? Aí o investidor Que aporta dinheiro aí Nessas empresas Já não entra aí Esperando grandes dividendos, né? Até porque Os lucros aí Estão numa crescente Não são lucros aí Tão consistentes aí Como a Petrobras Que tem produção Muito maior ainda Do que essas empresas Mas Uma PetroRio, por exemplo Hoje Ela está trabalhando aí Com uma produção De cerca de 50 mil barris Diários, né? E ela fez Aquisição recente Num campo da Petrobras É uma fora leste Está fazendo o desenvolvimento De um outro campo agora De frade E logo menos A gente vai ver a produção Saltando aí Para mais De 100 mil por dia Então É uma questão de tempo Para que ela vá Multiplicando aí A sua produção E isso Você vai vendo Os reflexos diretos Tanto nos resultados Quanto Na valorização Das suas ações É, então Pelo que eu entendi Petrobras pode até Pela grandeza dela Pela estrutura Ela pode continuar Trazendo bons resultados Só que foi coisa pontual A gente não vai ver Mais esses dividendos gordos Inclusive uma parte Caindo hoje Na conta dos investidores Né? Esses dividendos gordos Que a gente tem visto Não devem se repetir Mesmo a empresa Fazendo desinvestimento Mesmo a empresa Fazendo uma melhora Né? No seu operacional Ali E colocando bastante dinheiro Para dentro do caixa Essa distribuição Como a gente viu Ela não deve acontecer Foi O que eu entendi O que você O que você comentou aqui Então Provavelmente Foi uma questão pontual Da Petrobras Né? Conjuntura Cenário E tudo o que está acontecendo Daqui para frente Ela pode ser Uma empresa redondinha Mas não necessariamente Essa vaca leiteira Toda que a gente viu É isso Exatamente Eu não diria Nem uma vaca leiteira Eu diria Acho que um dragão leiteiro Né? Porque 40% de dividend yield É muito alto Né? É muita coisa Então acho que Independente se é Petrobras Se é Vale Se A gente já viu Até outras empresas Que são privadas Pagando Essa quantidade De dividendos Mas não são Dividendos sustentáveis Né? Então a gente tem que ali Focar em empresas Que pagam ali De maneira regular Né? Eu acho que quem Recebe dividendos Gosta muito Dessa questão Da regularidade Né? Então não adianta nada Você pagar 40% Num ano E daí Você ficar 3 anos Sem pagar nenhum Dividendo Né? É melhor que você pague ali 10% Ou um pouco mais Ou um pouco menos Do que isso Todo ano Bonitinho Direitinho E a tendência É que a Petrobras Mantendo esse lucro Que ela vem apresentando Que ela tenha ali Um pagamento regular De cerca de 10% Ou menos Enfim Não dá pra prever Quanto exatamente vai estar Porque a gente não sabe O movimento aí Do petróleo Nos próximos anos Mas a tendência É que ela seja assim Uma empresa interessante Pra dividendos Agora Pra valorização Aí eu já pensaria ali Mais nas menores Que eu acho que tem um potencial Muito maior aí Do que a Petrobras O Vitor Antes de eu mudar de assunto Aqui só tem uma pergunta Aqui no nosso chat Falando Sobre privatização Da Petrobras É algo viável É algo realizável Não necessariamente Nesse curto prazo Né? Até mesmo por conta De toda essa conjuntura Vai Depende De quais fatores Na sua opinião É algo realizável Essa privatização Ou Está sob o guarda-chuva Do governo Acaba sendo algo Mais estratégico Pro país É Eu acho que Que nem eu falei no começo Né? Eu acredito Que não é impossível Mas que seja pouco provável Exatamente por esse fator aí De ser uma companhia estratégica Pro governo Né? A gente teve aí A gente tá vindo de uma pandemia A gente tá vindo aí De guerra entre Rússia e Ucrânia Momento Extremamente delicado Pra população Né? O governo precisando aí Trazer auxílios Pra população Honrar com outros tipos De compromissos E eles viram ali Dentro da Petrobras Uma forma de colocar Caixa pra dentro Né? Que foi exatamente Com esse pagamento Extraordinário aí De dividendos Né? Então eu não acredito Pelo menos no curto Médio prazo Eu não acredito Numa privatização Da Petrobras Assim como a gente viu aí Pra outras empresas Mas não vou descartar Essa possibilidade Né? Eu realmente acredito Que o governo Não vai Deixar De dispor Dessa ferramenta Estratégica aí No curto Médio prazo Independente Do governo Né? Se é um governo De esquerda Se é um governo De direita Eles podem se beneficiar Dos lucros aí Da Petrobras Mantendo aí Uma gestão Eficiente aí No longo prazo Maravilha Ô Vitor Mudando um pouco Agora de assunto Queria falar um pouco Sobre o setor De varejo Né? Porque Sofreu bastante Obviamente Nos últimos meses Inclusive nos últimos Anos Né? No último ano Pra cá Muitas das empresas Caíram 80% 70% aí Em preço de tela Perderam valor De mercado Mas muitas delas Acabaram se recuperando Nesse mês de agosto Né? Ou pelo menos Recuperando uma parte De todas essas perdas Principalmente Pelo fato De olho Nessa deflação O juro Que acabou Ficando um pouco Mais estável Mesmo estando Elevado Está estabilizado Não tem perspectiva De muitas altas A mais Chegou a hora Do varejo Chegou a hora Do investidor Começar a olhar Novamente Para o varejo Ou os desafios Ainda São grandes Pela frente? Essa é a pergunta De um milhão De dólares Né? Chegou a hora De comprar As varejistas Magalô Guia Americanas A gente está vendo Um movimento Muito positivo Nas últimas semanas Né? Mesmo com os resultados Que essas empresas Vêm apresentando Que não são resultados Que estão satisfatórios Né? A gente viu Magalô Apresentando prejuízo Americanos Apresentando prejuízo A Via Até chegou a apresentar lucro Né? De 6 milhões De reais Se eu não me engano Mas mesmo assim Foi um resultado 95% menor Do que o resultado Do trimestre Do mesmo período Do ano passado Né? Então São empresas Que ainda estão Apresentando dificuldades Né? Em meio ao cenário Extremamente desafiador Né? A gente tem um cenário Macro Muito delicado Né? A gente tem um cenário De alta inflacionária Alta dos juros Né? Que impacta diretamente O consumo da população Que ao mesmo tempo Impacta O resultado financeiro Dessas empresas Né? Por isso que a gente está vendo Essa compressão aí Dos resultados líquidos Das companhias Mas por outro lado A gente está vendo aí Uma melhora Na margem bruta Dessas empresas Né? Eu acho que O saldo positivo Que a gente tira Desses resultados Das varejistas No segundo trimestre De 2022 Foi exatamente A margem bruta Né? Mostrando que as empresas Estão conseguindo aí Pelo menos repassar Um pouco de preço Aí pros seus clientes Né? Essa era uma das grandes Preocupações Dos investidores Aí nos últimos trimestres Vendo aí As margens brutas Dessas empresas Caindo Então pelo menos Tem esse fator positivo Aí pros investidores Né? Agora pra mim É cedo pra gente falar Que realmente Agora chegou a hora Da virada E que essas ações Vão retomar Patamares antes negociados Né? Até porque A gente está falando De ações Que caíram 80 85 90% Desde da metade Do ano passado Quando foi ali Praticamente o raio De todas elas Né? Então eu acho Que ainda É um momento De a gente Tô um pouco de cautela Né? Pensando a longo prazo Óbvio que a curto Médio prazo A gente até Vê ali Que a gente pode Aproveitar algumas Movimentações Ali Tem algumas Reversões de tendência Né? Algumas empresas Aí revertendo Algumas ações Né? Revertendo Essa tendência De baixa Que já dura Alguns meses Mas pra longo prazo Eu acredito Que essas empresas Elas precisam Entregar mais Nos próximos trimestres Pra trazer mais Confiança Pros investidores Né? E eu acredito Que uma conta Também Interessante a gente Falar sobre isso aqui Uma conta que Muitos investidores Não fazem É que quando Uma ação Ela cai 50 60 70 80% Ela não precisa Recuperar Esse mesmo percentual Pra voltar Pros patamares Antes negociados Né? Então se uma ação Cai 50% Se ela Ela subir 50% Ela só tá Na metade Do caminho Né? Ela tem que Se dobrar Ela tem que Subir 100% Pra voltar Pro patamar Antes negociado Se uma empresa Ela cai 90% Ela tem que Subir 900% Né? Então Esse 100% Aí que a gente Viu De Magalu De Via Se eu não me engano Americanas Também teve uma valorização Bem positiva Nas suas ações Nas últimas semanas É só Um pedacinho Do caminho Que elas ainda Precisam traçar Em relação Ali ao preço Que elas As negociadas No ano passado Né? Então eu acho Que a gente Pode sim Aproveitar Algumas Algumas operações De curto Médio prazo Ali Mas a longo prazo Eu acho Que a gente Precisa um pouco Mais de Segurança Né? Tem empresas Que estão Mais Estão ali Num estágio Mais avançado Nesse quesito De trazer Segurança Para os investidores Como é o caso De Magalu A gente tem Americanas Também Que trocou O CEO Recentemente O Sérgio Real Que tem uma Experiência Muito vasta Dentro do mercado Financeiro Ali dentro Do Santander Então pode agregar Muito aí Para americanas Principalmente Para o braço De serviços Financeiros Da empresa E a via Tem alguns Problemas ali Para não falar Muitos problemas Com relação A sua gestão Algumas polêmicas Recentes Envolvendo A sua gestão Que estão Refletindo Até hoje Nos resultados Da empresa Provisões Algumas Revisões De não recorrentes Enfim Que vão Sendo registradas Reportadas Nos últimos Trimestres Que vão Tirando A confiança Do investidor Então acho Que quem sai Na frente Dentro Do varejão Das grandes Empresas Do varejo São Essas duas Empresas Magalume Primeiro Depois Americanas E a via Correndo por fora Tentando recuperar A confiança Mas ela vai ter que Suar um pouco Mais do que as Outras Porque o problema De gestão O problema Interno Dela Ainda causa Muita desconfiança No mercado Não é só Um problema Macro Pois é A questão Da gestão É muito importante Você bem citou Essa questão Do Sérgio Real Que ele só vai Assumir no ano Que vem Mas só de Anunciar o nome Dele Já fez um Grande rebuliço Ali no mercado Então talvez Às vezes Falte algum Fato novo Alguma movimentação Ou pelo menos Uma sinalização O mercado Ele espera Sinalizações Ele espera Algum tipo De sinais Mesmo Algum tipo De questões Ali Estou fazendo isso Estou indo para cá Alguma previsibilidade A mais Isso Isso que você falou É muito importante E tem Tem uma outra Questão Também O Vitor Que você comentou A respeito Dos trimestres Que pelo menos No último trimestre O resultado Das empresas Varejistas Esses resultados Acabaram sendo Até interessantes Ali Trazendo Principalmente A via Que trouxe o lucro Por mais que a gestão Esteja mais ou menos Ali Complicada Na sua visão Mas Olhando para frente Esse trimestre Aqui Pelo menos Os próximos dois Tem um cenário Que a gente fala Da deflação Que a gente fala Do juro Também Que a gente fala De mais emprego Hoje Daqui a pouco Sai a PNAD Também Devendo confirmar Essa queda No desemprego Tem auxílio Brasil Caindo no bolso Das pessoas E aí também Tem os eventos Tem Copa do Mundo Tem Black Friday Natal Enfim Você acha que Esses últimos trimestres Esses próximos trimestres Mais o quarto Deve ser ali Uma salvação Para as empresas Alguma coisa Que possa trazer Também esse fato novo Esse ânimo novo Para essas empresas Não Com certeza O segundo semestre Dos anos Normalmente são ali Os melhores Para os varejistas Exatamente por esses eventos Pela alta Sazonalidade A gente tem Natal A gente tem festas Festas de firma Festas de final de ano Black Friday Enfim A gente tem vários eventos Que não acontecem Em outros períodos do ano Até alguns pontuais Dia das mães Dia dos pais Enfim Mas A gente tem eventos Muito maiores Mais para o final do ano Para o final do ano Então isso sim É um fator ali Bastante positivo Principalmente para as varejistas Que dependem muito Do varejo físico Enfim E a gente tem Um detalhe também Quando a gente vai falar De resultado trimestral É a base comparativa A gente tem uma base comparativa No ano passado Já mais forte A gente não tem mais A base de pandemia Porque se a gente for olhar Para a metade anterior A primeira metade O primeiro semestre De 2021 A gente ainda tinha Reflexos importantes Da pandemia Então a gente ainda tinha Restrições A gente ainda tinha Lojas fechadas Enfim Então Esses resultados positivos Do segundo trimestre Também Também eles acabam Não vou falar que são maquiados Mas acabam Ficando melhores Por conta de uma base comparativa Mais fraca Só que A partir da metade Do ano passado A gente já começou A ver uma recuperação Mais acelerada Da economia Por conta Das menores restrições Então a gente teve Uma recuperação Também muito acelerada Do varejo Então a tendência É que a gente veja Resultados Das varejistas Do segundo semestre Positivos Obviamente Beneficiando Dessa finalidade Do segundo semestre Mas a gente tem que Olhar com atenção Porque agora A gente passa a ter Uma base Já considerando Uma recuperação Mais acelerada Pós-fomeria A questão da Concorrência Vitor Segue sendo a pedra No sapato Dessas varejistas Porque a gente vê Muitas empresas Principalmente Mercado Livre Shopee Alibaba Aliexpress Amazon também Acabam pressionando Um pouco Essas empresas Que tinham E ainda tem Obviamente Um grande mercado Aqui no Brasil Mas a entrada Dessas empresas Acaba Acaba diminuindo A participação Delas Você acha que isso Olhando mais pra frente Com a chegada De cada vez mais Empresas Ou com a Consolidação Dessas empresas Que já estão aqui No Brasil Isso pode Atrapalhar Esses planos De retomada Esses planos De vir com mais Força E até Recuperar A operação Que já foi Um dia E que teve Problemas por conta De pandemia E todo esse cenário Eu creio que sim Eu acho que Um dos principais Riscos Do negócio Das empresas Do varejo Principalmente As grandes Empresas É exatamente A questão Da concorrência Porque a gente Tem não somente Uma concorrência Interna Muito forte A gente está falando Agora só de Empresas nacionais A gente falou De Magalu A gente falou De Via A gente falou De Americanas Mas você mesmo Falou A gente tem O mercado livre A gente tem A Amazon Também Tomando Uma participação De mercado No digital E agora A gente tem Também as asiáticas A gente já tinha AliExpress Aqui Mas agora A gente está Vendo a Shopee A gente está Vendo a Shein Enfim Várias outras Empresas Que estão Entrando muito Forte Nesse mercado E estão Trazendo Algo que Pressiona Muitas empresas Que é a Relação de preço Pode não ser Algo sustentável Porque a gente Tem ali A própria Shopee E a gente consegue Ver os resultados Dela através Da controladora Que a Si Lá na China Até os BDRs São negociados Aqui no nosso país E a gente consegue Ver os balanços Da empresa E a gente vê Que não é Um negócio lucrativo Tem uma receita Crescente Mas não parece Ser uma receita Tão sustentável A longo prazo Porque receita Que é sustentável É receita Que no final Das contas Dá lucro No final Tem margem E infelizmente Essas empresas Acabam Comprimindo Tantos preços Para ganhar Uma concorrência Que acabam Deixando um pouco De lado ali A questão de lucro Então a gente não sabe Beleza Eles podem Fazer isso A princípio Para conquistar Uma grande parte Do mercado E depois Eles começam A subir preço Tem que ver também Qual que vai ser O impacto disso Para o consumidor Às vezes o consumidor Vai acabar Deixando de comprar Com essas empresas E a receita Vai voltar A cair para elas Então eu acho Que é uma concorrência Eu não vou aqui Falar se é uma concorrência Leal ou desleal Mas é uma concorrência Muito forte Porque se você tem Um preço X E você tem Uma empresa Do seu lado Que está entrando No Brasil Que oferece O mesmo produto Ou um produto Similar A um preço De sei lá Meio X Ou sei lá 20% do X Aí fica muito difícil De concorrer O consumidor Ainda mais Nesse período De inflação Lá nas alturas Taxa de juros Em alta Ele vai optar Pela aquilo Que é mais barato Isso é uma Quase que via de regra Ainda mais Nesses cenários Mais delicados Macros Então É uma concorrência Bem forte Que vem sendo aí Que vem impactando Essas empresas Principalmente Porque os pilares Um dos pilares principais Dessas companhias É exatamente O crescimento No digital O Magalu Por exemplo Tem ali Dois pilares muito fortes Que é exatamente O seu e-commerce E o seu marketplace Com seus sellers Então Então você tem ali Uma empresa Que é praticamente Pioneira No varejo nacional Nessa questão De digitalização Só que ao mesmo tempo Você tem empresas Que estão chegando E que estão Dominando esse mercado A gente vê A própria Shopping Tem muito mais acesso No seu aplicativo Do que o próprio Magalu Então São questões Que são delicadas E tendem a continuar Pressionando Essas companhias No curto prazo E a gente tem que acompanhar Qual que vai ser a estratégia Dessas outras companhias A gente tem grandes empresas Grandes impérios Como a própria Amazon Mercado Livre Que tem ali Muito know-how Do que estão fazendo Dentro do varejo Sabem bem ali As suas estratégias Principalmente nessa questão Do digital Mas essas empresas Principalmente as asiáticas A gente ainda precisa ver Qual que vai ser a estratégia A longo prazo Para elas Para que elas consigam Converter as receitas Que elas estão gerando E que é crescente agora Em lucro no futuro Para saber se realmente Vão ser concorrentes Dessas empresas Daqui 10, 15, 20 anos Eu acredito que sim Mas eu acredito No enfraquecimento Ao longo do caminho Porque é difícil Você manter Por muito tempo Preços tão baixos E ficar rodando Sem muito lucro Até tem uma pergunta Que sempre O professor Alexandre Cabral Nosso comentarista Que nosso colega De TV Ele sempre faz É se você Mais para frente Olhando daqui 5, 10 anos Vai ver Acha que vai ver Mais empresas Chinesas Ou empresas Americanas Tomando conta Aqui Pelo menos Do varejo Se é mais Para Shine Como você falou AliExpress Ou mesmo Algum outro tipo De empresa Shopping Ou se Amazon E outras empresas Na sua visão Você acha que Mesmo com tudo Isso que você falou De repente Não conseguir Trazer preço Tão baixo Ou permanecer Tendo tão pouco lucro Assim No longo prazo Olhando para um cenário Mais global Você acha que As empresas Chinesas Vão ter mais Uma penetração Vão ganhar mais mercado Ou de repente Essas que já estão aqui Como a própria Amazon Elas vão continuar Vão acabar sendo Mais perenes Olhando mais para frente Eu acredito Que aumentem Essa penetração Porque O investimento Está sendo muito forte Não é um investimento Só na questão Do digital Tudo que engloba O varejo digital Principalmente falando De logística Então a gente tem A própria Shopee Já investiu Na abertura De cinco centros De distribuição No país Então não é um investimento De curto prazo Pode ser uma estratégia De curto prazo Essa questão De preços Querer ganhar Mais no volume O varejo Já é assim Que funciona Ganha mais no volume Trabalha com Margens menores Só que A gente está falando De uma empresa Que não tem nem margem Uma empresa que está rodando Com receita E prejuízo Porque não está conseguindo Essa eficiência E é Meio que questão Óbvia Tanto por Por questão de custos Que são muito elevados Principalmente aí Aumentando Relação Com custos de despesas Com essa penetração Aumentando No nosso país Apesar da receita Crescendo Então eu acredito Que o investimento É de longo prazo Não só pra ela Mas pra uma Aliexpress Pra uma Encheng Porque não é só A questão do digital Não é só a questão De entregar De lá pra cá A questão é de entregar Daqui de dentro Pra cá Então eles estão investindo Pesado em logística Aqui Pra criar também Ali os Barreiras Dentro desse Dentro desse mercado Então eu acredito sim Que aumente sim A penetração Que venham Novas empresas Também Pra dentro Do nosso país Até porque A gente tem aí Um cenário Muito delicado A gente não sabe Até onde A gente vai ter Esses juros Em alta Questão de inflação Também Então essas empresas Que oferecem Produtos aí Com preços menores Mesmo que a qualidade Não seja da melhor E eles vão ter ali Uma adesão maior Por parte dos consumidores Então eu acredito sim Uma penetração maior Ao longo dos anos Não sei se vai Superar Enfim Todas as outras Empresas internacionais Enfim Mas eu acredito Que sim A penetração Vai aumentando Conforme o tempo Vai passando Maravilha Vitor Quero agradecer Sua participação Aqui com a gente Muito obrigado Pelo seu tempo Obrigado pelo papo Aqui com a gente Volte sempre Um abraço Até a próxima Imagina Eu que agradeço Muito obrigado De novo Pra participação Estou sempre disponível Quando precisar Valeu Valeu Tchau, tchau Fala